Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou estar falando aqui algumas dicas de bateria para estar ajudando em desempenho da bateria do seu Samsung A50. Então pessoal, para você que quer estar aí economizando mais bateria, vou estar passando aqui algumas dicas, tá pessoal? Então pessoal, primeira dica aqui pessoal para você estar economizando mais bateria, você vai estar vindo aqui em configurações e nessas configurações você vai estar vindo em visor e aqui em visor pessoal, você vai estar vindo aqui na opção duração da luz de fundo, tá pessoal? Então você acessa essa opção e aqui você verifica se a sua opção está marcada entre essas duas opções, porque se você deixar aqui ela marcada em minutos, a tela do seu aparelho vai ficar mais tempo ativada e vai estar gastando mais bateria, tá pessoal? Então aconselho você a estar marcando aqui de 15 a 30 segundos para estar economizando mais bateria no seu dispositivo, tá pessoal? Segunda dica aqui também pessoal, é você estar ativando o modo escuro, tá? Vai estar desativando a maioria dos pixels da tela do seu dispositivo e vai estar ajudando também mais no desempenho aí da bateria do seu aparelho, tá pessoal? Então ativando aí o modo escuro também vai ser aí bastante bom para a bateria do seu aparelho, tá? Terceira dica pessoal é você baixar mais aqui o brilho do seu dispositivo, não ficar usando ele tanto aqui no máximo, tá? Porque ele vai estar aí gastando mais bateria também do seu dispositivo, tá pessoal? Que quarta dica também é você estar vindo aqui na opção de tela de bloqueio, tela de bloqueio não pessoal, perdão, perdão, você vai vir aqui em assistência do aparelho, tá? Assistência do aparelho você clica em bateria e aqui em bateria você está ativando a economia de energia. Ativando a economia de energia ele vai estar ajudando também mais no desempenho aí da bateria do seu dispositivo, tá pessoal? E a última dica pessoal, uma dica aqui também é você não ficar escutando aí músicas com o som no máximo, tá pessoal? Pelo incrível que pareça, também força mais o seu aparelho e gasta mais bateria você está aí escutando músicas e áudios aí no máximo, tá pessoal? Então, é basicamente esse o vídeo, essas aí foram as dicas de bateria para estar aí melhorando o desempenho da bateria do seu aparelho, então espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, deixa o like, tamo junto e até a próxima!